Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Espaço dos Programas e o tema de hoje é Assuntos Inacabados Pois é né gente, muita gente escreve pra mim falando Bárbara, eu quero começar uma vida nova, ou quero ter uma postura nova ou eu quero, enfim, né, entrar num relacionamento novo, arrumar um trabalho novo Seja uma coisa externa, como conseguir um trabalho, um relacionamento, uma mudança que envolva pessoas e situações diferentes Seja uma mudança interior, né Bárbara, eu não aguento mais viver pensando nisso, eu não aguento mais viver com as emoções assim Eu tô preparada, eu tô pronta pra começar o novo, eu tô pronto pra me abrir pro novo Mas então por que o novo não vem, né E muitas vezes gente, eu percebo que isso tem a ver com a situação de que a pessoa não fechou as portas pro antigo Ela não fechou as portas pro passado E isso é uma coisa que quando a gente fala assim, pode ficar um pouquinho metafórico Então eu vou tentar trazer uns exemplos, enfim, tentar exemplificar como eu gosto de fazer Tentar trazer várias dicas que eu tenho nesse sentido Pra que a gente compreenda de uma forma mais prática, mais objetiva o que é esse negócio do closure, né Então em inglês a gente tem essa expressão que é o closure Que é quando a gente encerra, encerra um relacionamento, encerra um assunto, encerra um negócio E não quer mais saber daquilo Quando a gente quer começar um novo caminho A gente sente que o que a gente precisa é motivação, ânimo, força de vontade e tudo isso, né E realmente, sem isso, como é que a gente vai pra frente? Então você precisa de ter certezas do que você quer Você precisa de ter convicção Você precisa de ter fé Tudo aquilo que a gente sempre trabalhou aqui no canal Mas, além disso, você precisa ter espaço dentro de você Pra que aquilo consiga chegar Então, é a mesma coisa uma pessoa Que ela tá querendo um amor Ela tá querendo um afeto, um carinho Ela tá querendo alguém que seja compreensivo Mas ela está profundamente magoada Com o que o outro ou os outros fizeram com ela São duas energias completamente distintas Então aquela coisa, dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço Serve pra isso Como que você vai manifestar uma coisa que é amor, aconchego, carinho, cumplicidade Se dentro de você existe um espaço de Nenhum homem presta Ou nenhuma mulher presta Ou, sabe, pra mim não tem jeito Não adianta fazer exercício de positivação E aí você fica animado Você fica, não Tem como sim O amor é lindo sim Depois de alguns dias Que esse amor não bateu na sua porta Porque, às vezes, não é assim Você precisa estar realmente mais convicta Respirando aquela energia Sentindo aquela energia Pra aquilo manifestar E você só fez algumas afirmações ali E se sentiu um pouco melhor Então você precisa de duas coisas Frequência e intensidade Sabe Então não é só intensidade Por isso que quando você assiste um vídeo Ou lê um livro Você tá na intensidade Mas você não tá na frequência Você só ficou intensamente motivado naquele momento Quer dizer que você está frequente? Não E a frequência é o que vai abrindo espaço Criando esse vácuo Criando esse espaço dentro de você Pra que o novo possa chegar Então, gente Fazer afirmações Ler livros Isso é tudo muito positivo Mas Quando você tá sozinho Que você não tá lendo um livro Quando você não tá fazendo uma afirmação Quando você não tá assistindo uma palestra Quando você tá sozinho Você consegue se promover aquela intensidade de foco De crença Você vai conseguir fazer isso Se você tiver uma frequência muito grande Uma frequência constante Não vamos falar muito grande ou pequena Mas vamos falar assim Constante Você for constante No seu positivismo Na sua positividade Então Vamos ver aí Será que você tá sendo Intenso E frequente Muito provavelmente você está Só que Em que? Será que você está sendo Frequente E intenso No Nossa, o amor é pra mim Nossa, eu vi um casal na rua Falei Ai, gente Que coisa deliciosa Que coisa linda Intensidade Assisti um trecho ali De um filme De uma novela Falei Ai, que coisa gostosa Senti isso Me permiti me envolver Com os personagens Senti aquela coisa boa Uma amiga minha Falou que tá namorando Eu falo Nossa, que delícia Que bacana Que gostoso Eu tô me identificando Ou quando essas coisas acontecem Eu estou ficando Pé da vida Eu tô ficando irritado Eu tô ficando nervoso Né Mesma coisa com o dinheiro Então Eu vejo alguém bem sucedida Eu penso Nossa, essa pessoa Só pode ter roubado Nossa, essa pessoa Deve ter feito alguma coisa Nossa, essa pessoa Nem é tão talentosa Pra estar ali Ou será que Quando eu olho Esse tipo de situação Eu penso Nossa Parceiro Esse aí é colega Esse aí entende Do que eu entendo Né Você se identifica Você se reconhece Isso é a mentalidade Da pessoa Próspera e abundante Né Ela vê uma pessoa rica Ela vê uma pessoa bonita Ela vê uma pessoa Com um namoro legal Um relacionamento bacana Ou seja, qualquer coisa Que ela esteja querendo Pra ela E ela fala Nossa, isso tem muito a ver comigo Nossa, que legal Você celebra junto Mas aquela dorzinha No peito que dá Né Que a gente fala Que é inveja E ninguém se reconhece Como invejoso Mas todos nós somos Nesse sentido É a dorzinha no peito Então, gente Quando você vê Um carro bacana Que você quer Quando você passa Na vitrine do shopping Vê uma roupa linda Que você quer E atualmente Você ainda não manifestou O dinheiro Que você Né Pra poder comprar Aquela roupa O que que é interessante Se você achou bonito Se deliciar Com aquela roupa Não fique pensando Ah, mas eu não posso Comprar agora Né Teve uma moça Que escreveu um comentário Que ah, eu gostaria muito De fazer mudanças No meu visual Porque eu botei O vídeo do cabelo Né Gostaria muito De fazer mudanças No meu visual Bárbara Mas eu sinto Que eu não tenho problema Com os outros Né Eu mesma Que meio que me prendo Eu que sou o meu problema Porque eu quero fazer Uma mudança Mas logo vem A sensação de falta Foi mais ou menos Isso que ela quis dizer No comentário, né Eu quero mudar meu cabelo Mas eu fico pensando Eu não vou ter dinheiro Pra manter no salão Eu não vou ter Entende Então embora ela não ligue Pro que os outros vão achar Ela mesma Tá se limitando Ela mesma Tá se prendendo E esse comentário dela Foi muito bom Muito pertinente Porque a gente faz isso Com a gente, né O tempo todo Então o que acontece Primeira coisa é Você, muito provavelmente Está sendo frequente Em pensamentos De escassez de dinheiro Né Então eu quero botar Um cabelo legal Ah, mas eu não vou Não vou conseguir Manter essa cor Não vou conseguir Manter esse corte Porque eu não tenho Dinheiro pra ir no salão Eu quero comprar Uma roupa bonita Que eu vi ali Né Mas a Que que adianta Eu comprar Uma blusinha bonita Eu teria que reformar Eu guardo a roupa toda Eu guardo a roupa Eu vou ficar muito caro Então assim Você nem se permite Se deliciar com aquela ideia Né Se deliciar com aquele negócio Bárbara, é claro que não Eu vou ficar viajada Eu vou ficar sonhando Com coisas que eu não posso realizar Então assim, gente O que que acontece Você é uma pessoa Que quer fazer um corte De cabelo legal E quer ter o dinheiro Pra pagar o corte de cabelo É isso que você quer Você sente que você está na vida E que você merece isso Né Nós não estamos falando aqui De, sei lá, gente Ah, vou ir pras Bahamas Nunca mais vou trabalhar Na minha vida Você pode até ter esse sonho Nada é impossível Mas saiba que pro sonho Se manifestar Algumas coisas Precisam estar em andamento Né E talvez um corte de cabelo Seja uma coisa Que o andamento Vai ser mais rápido Certo Então assim É O que que é o caso aqui Você permitir Ter prazer Tudo que eu falo nos vídeos É disso, gente Se permitir ter prazer Quando você olha uma roupa Você não está olhando uma roupa Pra você fazer um cálculo Se você pode comprar ou não Você não está olhando Com um senso de praticidade Você está olhando uma roupa Que você achou bonita Com o seu senso de alma Porque é na alma Que está o senso O senso de estética O senso de beleza É, né De almas Tanto que pra cada um É uma coisa Porque a alma de cada um É uma É uma, né Então quando você olha Uma roupa E tem muito a ver com você É sua alma Chamando Pro prazer Pra delícia Da contemplação E a gente não está acostumado Com a contemplação A gente está acostumado Com coisas práticas A gente está acostumado Com Vou olhar para essa roupa E vou me imaginar Dessa roupa Vou olhar para esse corte de cabelo E me imaginar Nesse corte de cabelo Se eu puder arcar com aquilo Se não, não Mas aí Pelo menos as pessoas Que estão no canal Elas acreditam em energia Nós acreditamos nas energias Nós trabalhamos com a energia A nosso favor E assim Gente É claro que nós não estamos Na vida para viver esbanjando Gastando dinheiro E não fazer mais nada Né A sua alma tem outros propósitos Mas a beleza A estética O prazer com a contemplação Faz parte Seja a contemplação Da natureza Seja a contemplação De uma coisa Que está na vitrine do shopping A sua alma não distingue Ela distingue O seu sentir com aquilo Você pode estar muito bem sentindo Se sentindo muito bem Contemplando Uma cachoeira Um canto de um pássaro E você pode estar se sentindo Muito bem Em paz Feliz Contemplando Coisas bonitas Da cidade Do meio urbano Entende? Então A sua alma O que eu quero te passar isso A sua alma Não está fazendo distinção O que faz distinção É a moral da sua cabeça Né O que faz distinção É o seu senso prático De realmente É importante ter um senso prático De falar Peraí Eu gostei desse vestido Mas eu não posso entrar E gastar Dois mil reais Num vestido agora Né Então peraí Mas o que tem Você apreciar Ah Bárbara Mas é muito dolorido Eu apreciar uma coisa Que eu não posso pagar Ou é muito dolorido Eu ver um casal Namorando na rua Vivendo um amor Que eu não tenho Então o que você está dizendo Eu não posso pagar Eu não posso ter E isso está mostrando Que você está vivendo Em função de conquistas Você não está vivendo Em função do seu prazer Você não está vivendo Em função do seu bem estar E por que eu falei E disso tudo Para falar De processos inacabados Porque veja É a mesma coisa Você hoje Hoje Consegue se permitir Ter prazer Nas coisas que você quer Nas coisas que você gosta Pega aí uma coisa Bárbara Eu queria muito Ter tal coisa Na minha vida E não estou tendo No momento Né Mas Eu consigo Eu consigo sentir prazer Em pensar naquilo Eu consigo sentir prazer Em sentir aquilo Em ver pessoas Tendo aquilo Porque eu sinto Que é muito meu Tem muito a ver comigo Se você é essa pessoa Você conseguiu Fechar as portas Para o passado Olha bem Se o seu passado Foi de falta de amor Ou de falta de dinheiro Ou de falta de saúde Ou de falta em qualquer nível Da sua vida Falta de amigos Falta de sociabilizar Falta de emoções positivas Se foi um passado De depressão Não importa Foi um passado Que faltou alguma coisa E é por isso Que você tem que encerrar ele Para abrir para a abundância Certo? Certo Se no seu passado Teve todas essas faltas Foi porque você tinha Uma cabeça Você tinha uma mentalidade Que drenava para a falta Que focava na falta Então provavelmente Ao ver Estar no seu relacionamento Você via mais defeitos Que qualidade no seu parceiro Você via mais defeitos Que qualidades em você mesmo Né? Provavelmente Ao estar Num trabalho Você via mais defeitos Que qualidades naquele trabalho O seu foco Era para o que estava faltando Por isso que você gerou Muita falta Nossa Bárbara Mas com Sei lá Desde adolescente Eu desde criança Já teve muitas faltas Na minha vida Tudo bem Não tem problema Né? Você era ignorante Inocente Você não sabia O que você estava fazendo Gente Ninguém nasce Sabendo de energia De que você cria Sua própria realidade Nós nascemos Com aquela estigma Do coitadinho E do sortudo Quem tem muito na vida É sorte Deus deu Quem não tem nada na vida É azar Deus tirou A gente É educado assim Por isso que a gente tem Muita dó das pessoas Por isso que Sabe? Tudo errado Gente Por isso que a gente tem Dificuldade em se valorizar E valorizar o outro A gente não aprendeu Então não se culpe Não tem problema Você focou na falta Porque era o melhor Que você podia fazer Assim como todos Por isso que nós temos Esse canal Por isso que tem Muitos terapeutas Professores Enfim Tentando passar essa mensagem Porque precisa Vai chegar um momento No planeta Que não vai precisar mais Mas por enquanto precisa Então o caso é o seguinte Você focou muito na falta Qual que é a forma De você encerrar o passado? Parar de focar na falta Não tem outra forma E aí você fala Assim Bárbara Realmente Enquanto eu tava presa No meu ex Presa na minha ex Presa no meu ex-marido Na minha ex-mulher Eu tava focando Em tudo que podia ter sido E não foi Falta Eu tava focando Em tudo que ele fez Que eu não queria Que ele fizesse Porque eu queria Que ele tivesse me dado Outras coisas E não me deu Falta Entende? Mas aí quando eu parei De focar na falta Eu comecei a focar Na abundância Eu comecei a focar No amor que eu mereço No amor que eu sinto Poxa Se a única Alminha viva Que tem pra eu amar Na minha vida Se eu não tenho família Se eu não tenho ninguém É meu cachorrinho Eu vou focar no amor Que eu tenho No meu cachorrinho Aí eu vou começar A passear mais com ele Comprar uma raçãozinha melhor Brincar mais Dar mais tempo Dar mais atenção Pra ele Gente Você vai começar A estar vibrando O amor E aí é claro Que um amor Afetivo mesmo Pode surgir ali Na esquina amanhã Mas enquanto você Tá focando No que te falta Não tem como Trazer abundância Enquanto você Tá focando No que te falta Você tá preso No passado Porque a falta Ela não tem energia Pra mover Imagina Sempre que a gente Vê aqueles filmes De ficção científica Em que abre um portal Como é que é o portal? Nunca é só um buraco Vazio O portal é sempre Sei lá Tem um plasma Tem um troço Um líquido Que fica vibrando Assim Não é? Não sei Vou tentar achar Uma imagem de um portal Tipo Stargate Sei lá Não tem uns filmes Assim Que sempre tem um portal E esse portal Tem aqueles nerds lá Que ficam falando assim Ah A gente precisa de Não sei quantos volts Ou batos de energia Pra fazer isso aqui girar Precisa de muita energia Pra abrir esse portal Por quê? Porque é a mesma coisa Gente É a mesma coisa Que você precisa De energia Você precisa de Movimento Pra fazer com que A coisa se manifeste E o que é o movimento? O que é a energia? É o pensamento É a emoção É o sentir É o foco E se você tá assim Na falta Ah Eu quero muito um amor Mas Até hoje Eu não tive O que você acha? Você tá vibrando Um amor chegar pra você Você não tá Você tá com nada ali Você tá na falta Você tá com foco No nada Então tá vindo Nada pra você Não tem energia Pra girar aquilo Tua mensagem de hoje É simples Nós sempre vemos Vídeos Lemos livros Matérias Coisas interessantes Falando de finalizar o passado E a gente não entende Como finalizar esse passado Não, Bárbara Aí O que eu vou fazer? Eu vou Se eu preciso finalizar O passado amoroso Eu vou ficar procurando Como esquecer o meu ex Se eu preciso finalizar Um passado de falta de grana Como ser próspero Então eu vou ter que Ler Sobre cada assunto Sobre cada coisa E me reprogramar Em cada coisa Eu vou ficar louca Não é isso, gente É mais simples É mais simples A questão é Para encerrar Qualquer coisa No passado Se você tá querendo encerrar É porque houveram Faltas Houveram coisas Que não foram supridas Então você vai parar De focar Na sensação De falta E vai abrir Espaço energético Pra abundância Era essa A mensagem de hoje Eu espero ter auxiliado De alguma forma Gente, esse assunto É extenso Eu espero trazer Com maior nível De detalhes Aqui no canal Essa coisa De superar o passado De deixar o passado Passar Mas a chave Mestra É essa Você não vai conseguir Deixar nada passar Se você estiver focando No que faltou Na falta E a falta Como ela é uma ausência Como ela é o vácuo Como não tem nada ali Ela puxa a gente Ela suga A gente Né? E é por isso Que a gente entra Em alguns quadros Mais depressivos Porque é a falta De energia Gente Entende? Então A depressão É uma falta Emocional Né? A apatia Também Que é bem próxima A depressão A ansiedade É uma falta De segurança E a segurança É uma energia Da abundância E não da falta Então mais uma vez Tudo que você precisa Encerrar É porque você está querendo Parar de focar na falta Você não vai conseguir Superar A sua ex-mulher Seu ex-namorado Você não vai conseguir Fechar as portas Para um trabalho Ou para um ciclo Que está repetindo Negativamente Na sua carreira Nas suas finanças Se você continua Focando No que está te faltando Foque agora Como eu dei o exemplo Do bichinho de estimação Se é seu único amor Se é a única pessoa Que você Pessoa, né? Que você sente Que pode ser você mesmo Que não vai te julgar Brinque com o seu bichinho mais Deita e rola com ele no chão Abraça Lembra do seu bichinho Em momentos difíceis Lembra daquele amor gostoso Assim que vocês têm Sabe? De alminhas mesmo Que se atraíram Por mais que não seja um ser humano Ou se você tem alguém especial Na sua vida Foque nessa pessoa Desde que seja fácil Para você focar Não foca no seu ex-marido Na sua ex-mulher Quando vocês estão Tendo muito atrito Foca Ah, Bárbara Tá mais fácil Focar no meu irmão Na minha irmã É mais fácil lidar com ele Eu sinto que o amor Com meu irmão Com minha irmã Flui mais fácil Entre a gente Então enquanto Tá tendo muito atrito Aqui Na minha mente Eu vou focar mais Num relacionamento Que dá dando certo Quer dizer que você Vai estar esquecendo Seu ex-marido Seu ex-mulher Fazendo pouco caso Não É dentro de você É pra fazer Sua vibração de amor Aumentar E até melhorar Sua relação afetiva Com seu marido Com sua mulher Gente A vida Guarda isso A vida não entende O que que tá acontecendo Com você Por áreas Isso é você Que divide A gente que divide Pra ter um senso De organização A vida não entende A hora que a gente tá No amor A hora que a gente tá No trabalho A hora que a gente tá Cozinhando Não A vida entende A nossa vibração Quando a gente tá Fazendo aquelas coisas Então pra ela Não tem áreas Então é por isso Que se você tá Amando muito O seu trabalho E focando no amor E na leveza Pode vir um parceiro Uma parceira leve também Enquanto no seu trabalho Você é uma pessoa Pesada Preocupada Surge uma pessoa Que também tem Muitas preocupações E muitas dificuldades Pra fechar Eu vou dar um exemplo Rapidinho De um cliente meu Que ele falou assim Bárbara Até hoje Eu só atraí mulheres Muito problemáticas Assim Realmente com muitos Vícios Problemas Com uma família Complicadíssima E eu não sei Por que que eu atraí Isso Eu quero atrair Mulheres assim Mais leves Bárbara Relacionamentos mais leves Melhores Diferentes E aí a gente tinha Acabado de ter uma conversa E aí eu não falei nada Eu só joguei pra ele Eu falei Fulano Que eu não vou falar O nome dele aqui Mas eu falei Fulano Por que que você acha Que você tá atraindo Pessoas Com problemas Pra você resolver Aí ele falou É Bárbara Já entendi É porque eu tenho Essa postura De salvador E ele tinha Uma postura De salvador Gente Ele achava Que ele tinha Que ajudar todo mundo Que ele tinha Que salvar todo mundo Ele se sentia culpado Quando ele não socorria Todo mundo Então ele só atraia Pessoas com muito problema Então é aquilo Que a gente vibra Gente Sabe Então Essa coisa aí Que ele tava querendo encerrar Esse ciclo Que ele tava querendo fechar Que que ele precisava fazer Ele precisava parar De focar nessa coisa De eu tenho que salvar As pessoas Era uma coisa Extremamente negativa No caso dele Ajudar Fazer o bem Ao próximo É diferente Do que você ficar Se matando Pra ajudar todo mundo E se você não ajuda Você é um culpado Você é um horrível Você cai de pau Em cima de você Era um estigma Que ele trouxe Da cultura Que ele aprendeu Então Desfazendo esse paradigma Ele começou A entrar no Não Eu também mereço Eu sou um cara bacana Eu não sou um cara bacana Só quando eu ajudo as pessoas Eu sou bacana Quando eu tô na minha casa Vendo televisão também Ele começou A conseguir relaxar Começou a conseguir Se dar esse espaço Né Pra os relacionamentos Virem diferentes Então é isso Esse é o recadinho De hoje Se não se deixar Eu fico falando aqui Horas né Esse é o recadinho De hoje Tá bom gente Encerrar o passado Exige que você Mude de postura Será que você Tá disposto A parar de focar No que te falta E ir pra aquela postura Que te favorece É isso gente E uma curiosidade Que algumas pessoas Perguntaram E eu mesma tava curiosa No vídeo anterior Eu tava com escova Aí vocês viram Que ele fica bem certinho E hoje eu sei que Ele secou natural Ele secou sem escova Por isso que ele tá assim Vocês perguntaram Como é que ficaria sem escova Fica assim Ele ficou ondulado Tá vendo Bem ondulado Dá pra ver que aqui Ele tá bem saudável E aqui onde ele tá mais claro Ele tá bem seco Assim espigadinho Mas Ele secou sem escova E fica bem doidinho Assim Mas eu acho que dá Acho que Fica legal Fica meio retrô Eu tô me sentindo Meio Meio retrô Assim Mas Assim A minha ideia É ficar com ele assim Né E E usando ele desse jeito Sem Sem fazer escova Pra não Terem ficar mais E se eu tiver um evento Uma festa E quiser deixar ele bem lisinho Eu passo a escova Mas é assim que ele fica Aquele ondulado Por natureza Tá bom gente Um beijão E até o próximo